Vamos de notícia boa! Vou pedir para vocês já ajudarem o canal compartilhando, ajudando outras pessoas. Compartilhe esse vídeo agora no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp para poder ajudar outras pessoas. Eu conto com a ajuda de vocês. Vamos falar das mudanças que vão afetar 21 milhões de beneficiários, a volta de benefícios e pagamentos e valores atrasados. Tudo isso e muito mais para você que vai acompanhar o vídeo. E não esqueça, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, quer receber informações todos os dias, é de graça. Já aproveite essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações. As redes sociais hoje são a nossa principal arma para garantir direitos. E o canal Drone Diário está nessa luta há cinco anos, correndo atrás dos direitos dos populares, daqueles que mais precisam, dos mais vulneráveis, também aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência e pessoas que recebem benefícios assistenciais. Então conte com a nossa ajuda e eu conto com a sua participação. O seu comentário é de extrema importância. Nós vimos recentemente, nós vimos aí sucesso na garantia de benefícios de R$600,00, e também os acréscimos, também antecipação de 13º salário, o governo deixou de cobrar impostos, tudo isso devido à aclamação, o público em geral que vem através das redes sociais mostrar aquilo que necessita. Então é de extrema importância que você participe dos vídeos, compartilhando, trazendo informações e comentando acima de tudo. Já deixa aquele like, aquele joinha da confiança, então vamos aqui para essa informação que começa a valer a partir de junho. Então em junho, novas mudanças serão implementadas afetando 21 milhões de brasileiros de baixa renda. O novo programa social inclui quatro novos benefícios, sendo um valor inicial de R$142,00 por pessoa, e três benefícios complementares que serão pagos de acordo com as características de cada grupo familiar. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é pagar um valor médio para todas as famílias, independentemente do tamanho dessas famílias. Os valores atuais dos programas assistenciais do governo serão repassados agora em maio, mas no meio do ano, em junho, uma nova forma de pagamento será implementada, respeitando as características de cada família. Mas está garantido um valor mínimo de R$600,00 para cada um dos mais de 21 milhões de beneficiários, de benefícios assistenciais do governo. O sistema que define esses valores será atualizado agora em maio, e vai permitir a implementação das mudanças dentro desse prazo. Os pagamentos do novo Bolsa Família, em maio, seguirão os calendários oficiais, iniciando no dia 18 e finalizando no final do mês, de acordo com o número de inscrição social de cada beneficiário. Beneficiários com pagamentos marcados para as segundas-feiras terão valores disponibilizados no sábado anterior à data agendada. Daqui a pouco eu falo sobre esse calendário para vocês. Os meios de pagamento do Bolsa Família, em maio, serão os mesmos utilizados nos meses anteriores, ou seja, como o aplicativo Caixa Tem e os cartões do programa que podem ser utilizados nos caixas eletrônicos e nas casas lotéricas. Quem não tem acesso a esses meios pode estar recebendo direto na Caixa Econômica Federal apenas nos dias úteis. A grande notícia é para despreocupar as famílias de baixa renda que têm direito. Por quê? Vamos lá. As famílias de uma pessoa só, famílias unipessoais, devem ficar de olho no aplicativo Bolsa Família nos próximos dias. Eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar essa informação agora no seu Facebook, Instagram, Telegram, também no WhatsApp. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que os beneficiários que tiverem o pagamento bloqueado e atualizaram os dados no cadastro serão desbloqueados. Então, essa informação é de extrema importância. Aquele que teve o pagamento do Bolsa Família bloqueado, busque o aplicativo Bolsa Família. A onda de bloqueios do Bolsa Família faz parte do processo de qualificação cadastral. Uma espécie de pente fino, revisão. Esse pente fino, na base de dados, tem gerado uma economia de 7 bilhões de reais ao governo, conforme informou a ministra Simone Tebeti. Em resumo, o Ministério do Desenvolvimento Social vem bloqueando, desde março, alguns beneficiários do Bolsa Família que apresentaram inconsistência nas informações prestadas, sejam elas sobre renda familiar ou sobre integrantes. Então, como funciona essa averiguação unipessoal? Nós tivemos lá no mês de abril, cerca de 1,2 milhão de brasileiros que tiveram o Bolsa Família bloqueado para averiguação e foram convocados para atualizar os dados pessoalmente as famílias unipessoais que entraram no programa entre agosto e dezembro, lá do ano passado, 2022. A suspeita do governo é que muitas dessas pessoas estejam recebendo o benefício de forma irregular, muitas vezes duplicado, já que o integrante de uma família já recebe o benefício e passa a sacar o benefício de 600 reais, como se vivesse sozinho, mas está dentro da mesma casa. Então, eles estão recebendo essa situação, recebendo o benefício duas vezes. Então, vamos lá. O que diz a ministra Simone Tebeti? Eles estão revendo o cadastro único para não fazer economia, porque não é isso que eles estão falando. É para ver quem está no cadastro e não tem direito, especialmente homens solteiros que estão trabalhando e muitas vezes vão para a informalidade, ou seja, trabalham sem registro em carteira para ter acesso aos 600 reais. Vou repetir, o governo não está fazendo economia de recursos para pagar benefícios assistenciais. Você tem visto várias notícias falsas circulando nas redes sociais de que o governo estaria economizando. Isso não é verdade. O que eles querem localizar são especialmente homens solteiros que trabalham sem registro em carteira para ter acesso ao benefício, tirando assim o direito de famílias que estão na fila aguardando. A boa notícia é que já começaram o desbloqueio dessas famílias. Em meio dessa revisão de cadastro, muitas famílias que realmente são unipessoais acabaram sofrendo as consequências e ficaram sem o benefício na data esperada. Antes de cortar definitivamente o pagamento, o Ministério do Desenvolvimento Social deu um prazo até, vejam bem, para você já compartilhar essa informação, 16 de junho de 2023, para o responsável procurar o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, ou a Assistência Social mais perto da sua casa, ou o setor do Cade Único, para atualizar informações. Então vamos lá. Desde abril, então tem dois meses de prazo, nós já estamos aqui no mês de maio, vai até o dia 16 de junho esse prazo, eu peço que vocês compartilhem. Dessa forma, as famílias que comprovarem estar dentro das regras poderão voltar a receber o benefício assistencial do Bolsa Família e receber também a parcela retroativa do tempo que estiveram bloqueados. Então vamos lá, estava bloqueado, foi lá no CRAS, foi na Assistência Social, comprovou que tem direito, vão pagar parcelas atrasadas, valores retroativos. Então a primeira leva de desbloqueio, para quem atualizou o Cade Único, entre março e abril, até o meio de abril, esse público receberá o benefício em dobro durante o calendário agora de maio do Bolsa Família. Então a primeira leva de desbloqueio do Bolsa Família, agora em maio, famílias vão ter a surpresa do pagamento em dobro. Então confira o cronograma de desbloqueio do Bolsa Família e a data em que será realizado o pagamento retroativo, parcelas atrasadas bloqueadas. Famílias que atualizaram entre 11 de março e 14 de abril, o Ministério do Desenvolvimento Social vai fazer o desbloqueio automático no dia 27 de abril, com efeitos na folha de pagamento de maio. Já vou trazer o calendário para vocês. Então as famílias que não possuem outras pendências receberão parcela de abril bloqueada no calendário de maio de 2023. Famílias com cadastro atualizado entre 15 e 28 de abril, o município deverá atualizar e fazer o tratamento das pendências do benefício. Além de desbloqueio do benefício, as famílias que não tiveram outras pendências receberão a parcela bloqueada em abril, também no mês de maio. Cadastros atualizados entre 15 de abril e 19 de maio desse mês, os benefícios serão desbloqueados automaticamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social em 23 de junho, com efeitos no pagamento de junho de 2023 do Bolsa Família. Então as famílias que não tiverem outras pendências vão receber as parcelas retroativas referentes ao mês de abril e maio e junho a partir de 27 de junho. Serão três parcelas juntas. Cadastro atualizado entre 25 de maio e 17 de junho. O Ministério do Desenvolvimento Social em 30 de junho, mês 6, o desbloqueio automático do benefício, com efeitos na folha de pagamento de junho de 2023. Então as famílias, sem outros problemas, terão parcela retroativa referente a abril, maio e junho, depositado no dia 3 de julho. Então como saber se eu vou receber o Bolsa Família retroativo? Assim como o aviso de que a família estava no processo de averiguação unipessoal, o governo federal informa que o extrato de pagamento do aplicativo Bolsa Família, através do aplicativo Caixa Tem, e também no portal Cidadão, se o benefício foi desbloqueado após a atualização cadastral. Então vou repetir novamente, peço que vocês já compartilhem. Assim como o aviso que foi feito de que as famílias estavam no processo de averiguação, o governo informa que o extrato de pagamento retroativo estará no aplicativo Bolsa Família, no aplicativo Caixa Tem e no portal Cidadão. Existem três fases em que o governo notifica o beneficiário. No momento da convocação, quando o benefício é bloqueado e quando ocorre o cancelamento, caso a família não tenha comparecido para prestar o esclarecimento junto à assistência social. Então a partir do chamado, a partir da convocação, a família vai ter 60 dias, são dois meses para atualizar as informações lá na assistência social. Se após o processamento o beneficiário ainda se enquadrar nas regras, terá o pagamento desbloqueado. Caso não cumpra o prazo de estabelecido, o benefício será notificado e cancelamento do benefício será, portanto, oficializado. Vamos lá para o calendário do mês de maio. A boa notícia, as famílias já podem consultar a data em que a parcela de abril será liberada para saque. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, quem recebe benefício no calendário de maio, todas as famílias atualizadas nos cadastros entre março e abril de 2023. Então vou falar o calendário rapidamente para vocês e eu conto mais uma vez com a ajuda de vocês para estar compartilhando essas informações. Ainda há tempo para você desbloquear o seu pagamento e receber. Vamos lá. 18 de maio, depósito para as famílias inscritas no número de inscrição social, final 1, 19 de maio, benefício final 2, 22 de maio, final 3, 23 de maio, final 4, 24 de maio, final 5, 25 de maio, final 6, 26 de maio, final 7, 29 de maio, final 8, 30 de maio, final 9 e 31 de maio, final 0. Olha, informação para aquelas pessoas que estavam aguardando, que acreditavam não mais receber os benefícios, essa excelente notícia, a volta dos pagamentos confirmado para quem for lá e atualizar a informação cadastral não tiver mais problema. Vai receber aí, no caso agora, referente a dois benefícios, R$ 1.200,00. São dois pagamentos aí, com retroativo, e a partir do próximo mês, quem considerar, ou melhor, quem for até atualizar as informações lá na assistência social, essas pessoas vão garantir aí o desbloqueio, e vão receber R$ 1.800,00. São três parcelas acumuladas, então compartilhe essa informação, para ajudar as pessoas que recebem benefícios assistenciais. Eu conto com a ajuda de vocês. Então, o Bolsa Família, desbloqueio das famílias unipessoais, já começou, e nós temos aí, Bolsa Família, beneficiários serão afetados, pelas mudanças dos benefícios, a partir do mês de junho, onde terão novos pagamentos. Então, só boas notícias até aqui, cuidado com as notícias falsas, para que você não seja prejudicado. Ficou com alguma dúvida? Quer mais informações? Deixe um comentário, daqui a pouco eu volto com mais notícias e informações. Se esse vídeo ajudou você, não esqueça de ajudar outras pessoas, compartilhando agora nas suas redes sociais. Compartilha lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. meu muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Quero deixar mais uma vez um agradecimento, o meu abraço, o carinho que eu tenho recebido nos comentários. E fica o convite especial. Quer receber informações todos os dias? É de graça. Já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti